O governo interino do Michel Temer já deixou claro o desejo de mexer em vários direitos duramente conquistados pelos trabalhadores. Além de mexer em direitos, quer também uma reforma da Previdência que da forma como está proposta até agora, trará enormes prejuízos aos trabalhadores. Não concordamos! Temos de fortalecer a nossa organização e lutar. Nos dias 27 e 28 tem eleição para a nova diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. Vai ter urna nas fábricas e também na sede e subsede. É extremamente importante que você participe desse processo, fortaleça o sindicato, uma instituição que está na defesa dos trabalhadores e das trabalhadoras. Fortalecer o sindicato é fortalecer a nossa categoria, fortalecer os trabalhadores e trabalhadoras do nosso país.